Muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e nos guardarem de todas as investidas do diabo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos debaixo de uma unção muito poderosa. Eu recebi um testemunho agora à tarde muito abençoado. Um testemunho realmente tremendo do agir de Deus em cima de uma palavra profética liberada. Há um tempo atrás, em uma das lives aqui, eu já vou contar esse testemunho para vocês. Gente, lembrando então que hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas e 15 minutos, nós vamos ter mais uma aula do nosso curso de libertação e batalha espiritual. Em virtude disso, você já sabe, a nossa live da segunda-feira é um pouquinho mais curtinha, mas não muda em nada o poder de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus. Amém? Então, fique comigo até o final. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, sua casa, sua família, os seus negócios, as suas finanças de forma muito poderosa. Amém? Glória a Deus. Já vamos arrancar então agora, fazendo a nossa declaração de fé, a nossa declaração profética aqui, diante de Deus. Declare agora, escreva aqui embaixo. Eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Queridos, como eu disse antes, eu vou contar daqui um pouquinho, espera aí. Eu vou contar um testemunho incrível do que Deus tem feito aqui nas nossas lives. Então, fica comigo que você vai realmente ser, sabe, ter o seu coração aí tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E você que já conhece esse mover de Deus, por favor, já deixa aqui o seu like agora. Deixa o seu like, eu preciso que você faça isso. Alguém vai dizer, ah, então quer dizer que o profeta aí está atrás de likes, de seguidores. Não, 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 nada disso. Só que nós precisamos entender uma coisa. O YouTube precisa desta sua informação. No momento em que você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube que ele é um software, ele é um programa de computadores. Ou um programa de computador. E ele faz leituras. Então, quando você entra e não deixa o seu like, o YouTube já entende que a live não é boa. Que o conteúdo aqui não é interessante e ele não mostra para mais ninguém, né? Porque o YouTube não entende a questão se é bênção ou não. Ele entende o quê? Se você deixa o seu like, se você compartilha, ele entende, ele faz essa leitura e começa a mostrar para mais e mais pessoas. E nós que entendemos da fé, nós que entendemos das coisas espirituais, nós sabemos que cada vez que mais uma vida é alcançada, cada vez que mais uma família é alcançada, certamente mais uma vida, mais uma família está sendo abençoada pelo Senhor. Então, por favor, deixe o seu like, já crie esse costume, entrou aqui na live, já deixa o seu like e assim você me ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Amém? E você que é novo aqui no meu canal, você que está aqui hoje pela primeira vez, deixa eu dizer para você uma coisa, você foi trazido aqui pelo Espírito de Deus. Alguém vai dizer, não, não, peraí pastor, peraí profeta, não foi Espírito Santo, não, foi eu que cliquei aqui. Pode ter sido você que deu o clique, mas foi o Espírito Santo que falou o seu coração para você dar esse clique aqui. Alguém vai dizer, não, mas foi o meu colega de trabalho, foi o meu primo, foi um parente meu, foi um irmão lá da igreja, foi uma pessoa da minha rua que disse que é evangélica, que conhece a Jesus e me mandou assistir a salário. Tudo isso foi o Espírito Santo que trabalhou. Queridos, entendam uma coisa, meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa. No âmbito espiritual, nada é por acaso. Então se você chegou aqui, tenha certeza, foi o próprio Deus que ele trouxe até aqui. Foi o próprio Espírito de Deus quem foi guiando os seus passos, quem foi construindo todas as coisas para que você chegasse até aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus colocou no meu coração uma palavra capaz de tocar o teu coração. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma palavra capaz de mudar o curso da história da sua vida. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Então eu quero lhe convidar agora para você fazer algo aqui. É de graça, é gratuito. Você não paga nada, fique tranquilo. Tá bom? Mas você precisa se inscrever aqui no meu canal. É simples, é fácil, é rápido. E repito, é de graça. Tá bom? Tá vendo aqui embaixo, aqui, vermelhinho aqui, tá escrito inscrever-se. Eu preciso que você clique ali agora em inscrever-se. Clica ali em inscrever-se. Depois você clica do lado da imagem de um sininho que vai aparecer ali. Depois você clica em todas, tá bom? Inscrever-se, sininho e todas. Não deixa para depois. As nossas vidas são muito corridas. Você vai acabar esquecendo. Então vai lá agora, aqui no vermelhinho, ó. Inscrever-se. Inscrever-se, sininho e todas. Tá bom? É muito fácil, muito rápido. É gratuito. Tá certo? Glória a Deus. Tá preparado para ouvir esse testemunho? Tá preparado? Então espera só mais um pouquinho. E Deus vai falar muito ao seu coração. Em o nome de Jesus. Amém? Eu quero registrar aqui pessoas que durante a tarde fizeram a sua semeadura. Fizeram o seu voto. Pessoas que me mandaram, né? Aqui mesmo no YouTube, em outras redes sociais. Dizendo, profeta, tá aqui o meu voto pela família, pelo marido. Né? Teve gente que mandou dizendo, eu quero largar o cigarro. Deus vai honrar cada um dos votos de todos vocês. Tenham essa certeza. Tenham essa convicção de que o nosso Deus, ele enxerga essas coisas. E ele mesmo honra todas essas coisas. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos fazer uma declaração. Mais uma declaração profética agora aqui. Escreva. Eu creio. Esta semana. Escreve aí embaixo aqui nos comentários. Eu creio. Esta semana será a semana do destravar de Deus na minha vida. Escreve isso agora. Vai lá. Escreve. Escreva isso. Eu creio. Esta semana será a semana do destravar de Deus na minha vida. Você pode botar na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Vai. Profetize sobre a sua vida. Nós estamos em um ambiente profético. E no ambiente profético é necessário fé. É necessário ousadia. Seja ousado agora. Escreva aqui embaixo. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Vai, meu irmão. Não temas. Não duvides. Então somente creia. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Ele quer te abençoar nesta noite. E Ele está pronto. Pronto para fazer grandes milagres na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Mas hoje, já vou contar o testemunho. Não esqueci, não. Hoje pela manhã nós iniciamos uma palavra que está ali no livro de Salmos. No capítulo 3. Nós iniciamos no capítulo, no versículo 3. Salmos 3.3. Se alguém puder escrever aqui embaixo, para todo mundo aí se orientar e conseguir realmente se situar aí na palavra, Salmos capítulo 3, versículo 3. Mas deixa eu falar então, só relembrar. Daqui um pouquinho, às 19 horas e 15 minutos, nós vamos para mais uma aula do nosso curso de libertação e batalha espiritual. É um curso que ele está aberto, está disponível para todos os membros aqui do meu canal. Alguém vai dizer, não, mas eu já me inscrevi sim. Você então é um inscrito no meu canal. Para você ser um membro, eu não sei, alguns celulares você não consegue fazer. Por exemplo, o meu, quando eu me inscrevi como membro no canal do meu grande amigo, o profeta Vinícius Tirassetti. Inclusive, esteve aqui duas semanas, eu acho, ou uma semana atrás. Uma semana fez sexta-feira agora, né? Quando eu fui me inscrever, eu tive que ir no computador. Pelo celular eu não conseguia. Eu não entendo, não sei lhe explicar. Então, tem alguns celulares que você não consegue fazer isso. Você teria que ir no computador, né? E aí, então, onde é que fica isso para você clicar? Sabe quando você abre ali, vamos pôr lá no computador e tem ali inscrito ou inscrever-se? Para quem não está inscrito ainda, está inscrever-se. Para quem já é inscrito, está ali inscrito. Eu acho que um Vzinho, assim, como se tivesse sido verificado, né? Para quem quer ser membro, do lado está assim, ó. Seja membro, tá? Tem três opções. A primeira, você é um membro que está semeando uma oferta. É um voto que você está fazendo, né? Com a sua oferta, você está fazendo um voto, né? Um voto, talvez, pela família, né? Talvez, por prosperidade. Enfim, é uma oferta, né? Que você está semeando no meu ministério profético. E passa a ser um voto diante de Deus. Amém? Agora, na próxima opção, que é curso e libertação. Quando você clica ali no curso de libertação, você está ganhando o quê? O acesso para todo o curso. Ou seja, durante todo o tempo, os meses, os anos, sei lá, que você ficar como membro aqui no meu canal, você vai ter acesso, né? Nesse período, vamos chamar de vitalício. Uma vitalícia em questão, né? Do período que você ficar. Então, só para você entender. Durante o tempo que você ficar como membro, você vai assistir o curso quantas vezes você quiser. Tá bom? Mas aí, para isso, não pode ser a primeira opção, que é o membro e o semeador. Não, tem que ser o curso de libertação. Agora, eu já estou anunciando, já estou avisando, que a partir de semana, no máximo na outra, eu vou estar dando início. Eu estou trabalhando para que seja semana que vem. Se não, vai ser na outra. Nós vamos lançar, eu vou estar lançando o curso de dons espirituais. Vai ser um curso fantástico, um curso que, mais uma vez, eu vou ficar ensinando os membros sem nenhuma pressa, sem correria. Acho que nós estamos na décima primeira aula agora do curso de libertação. Ou seja, já estamos há três meses, todas as segundas-feiras, às 19h15. Está todo mundo dizendo, quem pode dizer, escreve aqui embaixo. Muito dizendo, na verdade, isso não é um curso, é um discipulado. Ou seja, porque eu, as vezes que eu consigo fazer ao vivo, eu converso, eu respondo perguntas. E eu vou no detalhe, eu vou pegando a Bíblia, mostrando texto a texto, sabe? Contextualizando muita coisa. Parafraseando muitas coisas, sabe? Comparando um texto com outro, pegando versões da Bíblia, para as pessoas poderem entender mais sobre libertação e batalha espiritual. Mesma coisa, eu vou fazendo o curso de dons, tá bom? Então, ah, profeta, mas eu quero fazer os dois. Então, você vai ter a opção. Ou você clica. Primeiro, então, é só para fazer uma oferta, um voto diante de Deus, que é o membro semeador. O segundo é o curso libertação. O terceiro vai ser curso de dons espirituais, ou curso dos dons espirituais. Só que aí tem um outro, uma outra modalidade, que é o semeador no reino. Vão ser quatro opções, vão ser quatro opções. Nessa quarta opção, você vai ter direito a fazer todos os cursos que eu colocar aqui no meu canal no YouTube. Todos, todos. Você vai assistir quantas vezes você quiser. Estou tentando explicar, né? Estou, vamos dizer assim, investindo, usando um pouquinho do tempo da live para explicar. Tem muita gente aí que não está entendendo bem. Então, nessa outra modalidade, que é a opção semeador no reino, você vai estar tendo acesso a todos os cursos. Vamos supor, nós já vamos estar lá, sei lá, na aula de número 25 do curso de libertação, na aula de número 5 do curso de dons. E eu vou estar lançando um terceiro, ou até mesmo um quarto curso já. Quem é semeador no reino tem direito a fazer todos os cursos. Quantas vezes quiser. Amém? Então, eu acho que eu consegui explicar. Amém? Então, se você quiser participar hoje, 19 e 15, você precisa estar, então, aderindo, no caso, pelo menos, na opção curso e libertação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Está preparado para o testemunho? Você está preparado para o testemunho? Então, segura o coração, segura o coração, né? Prepara o coração, porque é muito bênção. Queridos, quantos lembram, escreva aqui para mim, quantos lembram que mês passado, acho que foi, né? Acho que foi mês passado, aqui no terceiro até fala. Isso, mês passado. Nós tivemos muitas dificuldades para realizarmos as lives. Era live que travava, ficava tela preta para mais da metade das pessoas. Minha voz continuava saindo lá para as pessoas e tela preta. Foi uma loucura. Muitas vezes eu não conseguia entrar na live. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí, o que aconteceu? Você vai ouvir aqui agora, tá? Testemunho. Quero agradecer aos amados Simone e Alex, Simone Flores. Obrigado, querida, por ter me enviado. Eu vou dizer que eu fiquei muito emocionado. Eu nem vou ler a segunda parte, né, porque eu fico encabulado, mas vou ler só a primeira. Olha só. Olha aí para você que tem feito o seu voto. Olha aí para você que tem entendido que aquele que planta, colhe. Olha o que Deus fez aqui. Alguém vai dizer, ah, o profeta está tentando induzir as pessoas a ofertarem. Não, não, não. Eu nunca pedi absolutamente nada. Eu tenho aqui centenas de pessoas que podem comprovar que eu nunca pedi absolutamente nada. Só que eu ensino as pessoas. O mesmo princípio que eu entendi e que tem me feito próspero, tem derramado prosperidade de Deus na minha vida, é o que eu tenho passado para as pessoas. E algumas pessoas têm entendido isso. Não todas, infelizmente. Na verdade, muitas pessoas já têm entendido esse princípio. O princípio da semeadura. O princípio de fazer um voto diante de Deus, colocando ali a família. Porque você não tem noção da quantidade, da quantidade de pessoas que têm sido abençoadas. Isso é que algumas vezes as pessoas não podem contar, né? Ah, eu fiz um voto e Deus liberou uma causa na justiça de 10, 20 anos atrás que me deu uma bolada de dinheiro. Às vezes tem famílias que se a pessoa falar isso, ainda mais aqui ao vivo, vai ter gente que vai querer se aproveitar, amados. Então, infelizmente, a maioria dos testemunhos eu não posso contar. Infelizmente. Para mim é tristeza até, amados. Porque eu queria que mais pessoas fossem, sim, influenciadas por esses testemunhos e começassem a praticar esta lei da semeadura, fazendo o seu voto diante de Deus. Porque isso é verdadeiro, é bíblico. E traz, sim, verdadeiros resultados. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Testemunho. A paz, amado profeta. Temos mais um testemunho para te contar para a glória de Deus. Lembra que no mês passado o Senhor enfrentou uma luta nas suas lives? Teve até uma manhã em que não conseguiu fazer a live das seis e meia? Neste mesmo dia, nós assistimos a live das onze e depois assistimos a live da noite. Na live da noite, o Senhor, a profeta, disse que estava com uma ira santa. Quem é que lembra disso, gente? Realmente, gente, eu fiquei com uma ira santa. Porque eu tive problema... Eu acho que naquele dia, nas duas primeiras... A primeira eu nem consegui fazer. A segunda foi muito difícil. E assim nós estávamos tendo, todos os dias, muitos problemas com as lives. Simplesmente eu estava comunicando, a tela ficava, como eu falei antes, ficava preta. Minha voz continuava tocando aí para o pessoal, só que a tela é preta. Para alguns não aparecia nada, só o chat ali do lado, ou o chat. As pessoas escrevendo, aqui está normal, aqui travou. Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura. Gente, por que vocês não deixaram ainda o seu like? Meus irmãos, pensa numa semeadura importante para as lives, é o seu like. Então me ajude, deixa o seu like agora, por favor. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma muito poderosa, muito sobrenatural. Amém? Isso, vá lá, deixa o seu like agora, por gentileza. Então, na live da noite, o Senhor, o profeta, disse que estava com uma ira santa por tudo que o inimigo estava tentando fazer contra as suas lives. Eu lembro, inclusive, que eu salientei isso, que eu dei ênfase, que o inimigo estava tentando. E a irmã Simone pegou isso, inclusive botou, entre aspas, aqui, tentando fazer contra as suas lives. Então, no meio daquela ira santa, o Senhor profetizou na live dizendo que o mês de outubro seria o melhor mês para todos. Falei para todo mundo, para o motorista de aplicativo, para o empresário, para o empreendedor, para os comerciantes. Olha só, a Simone diz assim, agosto e setembro, para o meu esposo, o Alex, foi bem fraco. E quando assistimos essa live, essa que eu estava na ira santa, pegamos essa palavra. Meu marido estava do meu lado, chorando, e disse, eu recebo, eu recebo, Senhor. Olha só, gente, e no mesmo instante, mesmo passando por tudo isso, por esse aperto financeiro, no mesmo instante, ele separou o valor de 300 reais para semear no seu ministério profético. Está aqui, gente, está aqui. Simone, eu sei que você está aí, então testifica aí para o povo, olha, o valor de 300 reais. Esse aqui é o print que eu peguei. Para semear no seu ministério profético. Detalhe, estávamos ainda em um mês fraco. Ele semeou pela fé. Olha aqui, amados, está escrito aqui, bem aqui está a frase aqui, ele semeou pela fé. Você está vendo aqui, opa, estou com o dedo em cima. Aqui, ele semeou pela fé. É pela fé, sempre pela fé, amados. No mês fraco, ele semeou pela fé. Olha aqui o que ela diz, e esse mês de outubro está sendo para nós exatamente o mês que você profetizou o que seria. O mês de muita bênção financeira para a glória de Deus. Olha isso, gente. Repito a segunda parte, eu não vou aqui ler porque eu fico um pouco encabulado, né? Porque eles falaram muita coisa bonita. Eu me emocionei demais. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus, querida Simone e Alex. Mas olha aqui, queridos. Estavam vivendo dois meses, agosto e setembro, com dificuldade. Mas entenderam a questão da semeadura, do voto. O que Deus fez? Está fazendo agora de outubro. Ou seja, eles selaram a palavra profética que eu liberei aqui. Eles selaram. E, gente, o valor que eles selaram é um valor que, se a pessoa está no meio de um aperto, dois meses fracos, é óbvio que isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Não é um pouco, mas eles pegaram esse valor pela fé e semearam. E agora o mês de outubro está sendo um mês que Deus está abrindo portas. Ó meu Deus e meu Pai, que todos possam entender que isso não... Eu não estou falando de dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro. Eu não estou falando de você dar uma oferta. Eu estou falando de você fazer um voto com Deus. De você entregar, de você sacrificar diante de Deus. Amém, amados? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos para a palavra, queridos. Eu sabia que esse testemunho ia mexer com o seu coração. Eu sabia disso. Foi muito interessante. Quem assistiu a live, o nosso culto transmitido, quando o meu amigão, o profeta Vinícius Irassete, esteve aqui na nossa igreja, ele profetizou. Pegue o vídeo, está aqui no meu canal, é só assistir. Ele disse que o que está acontecendo, muitas das coisas que estão acontecendo hoje no seu ministério, é por causa de uma semente que você semeou lá atrás. O profeta Vinícius Irassete, que todo mundo aqui tem certeza que respeita, como um grande homem de Deus, que é, um grande profeta de Deus, que é. Amém, amados? Ele, ele viu isso da parte de Deus. Receba essa palavra. Em nome de Jesus, Salmos, capítulo 3, versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Eu não vou repetir isso aqui. Essa primeira parte, que é o versículo 3 e 4, está na live da manhã de hoje, 6 e meia da manhã, né? E que diz assim, ó, que exaltas a minha cabeça, versículo 4. Com a minha voz, clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Tá, isso está na live da 6 e meia. Depois eu peguei este texto do versículo 5. Isso foi na live das 11 horas da manhã. E foi um mover do Espírito Santo. Foi um mover do Espírito Santo. E agora, queridos, olha o que o salmista está dizendo. Lembrando aqui que no início você pode reparar, ainda no título, que esse salmo é um salmo do rei Davi. Quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, queridos. Aí tem crente que quer dizer que vai deixar a fé, que vai abandonar a igreja, que vai abandonar o congregar. Porque um irmão não deu bom dia, não deu a paz do Senhor, não deu boa noite. Porque o pastor não me atendeu, eu liguei pra ele e não me atendeu. Queridos, eu quero que você entenda, eu falo isso em nome de todos os pastores. Gente, o Samuel, ele pode ser profeta, eu sou profeta do Senhor. Mas eu só consigo atender uma pessoa de cada vez. Eu sou um ser humano, eu não sou Deus, que consegue atender todas as pessoas ao mesmo tempo, no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Então eu, na minha limitação, eu tento me dividir. Porque além de ser profeta e pastor, eu continuo sendo marido, continuo sendo pai e eu continuo sendo indivíduo. Amém, amados? Você está me ouvindo? Então, graças a Deus, a nossa igreja, todo mundo é maduro, todo mundo é crente de verdade, sabe? Mas eu fico sabendo. Ah, lá na minha igreja o cara saiu porque eu não conseguia atender ele. Mas vou dizer que na nossa igreja já teve disso. No passado, graças a Deus, agora não acontece mais. Está todo mundo crescendo na fé, sabe? Uma vez, uma pessoa me ligou às seis e meia da manhã. Aí alguém vai dizer, ah, profeta, você estava dormindo? Não, eu estava na academia. Na academia. E eu não vi o celular tocando. Porque naquele dia, eu sempre deixava no armário, porque eu estou lá lidando com peso, com halteres e tal. Isso aí já faz um tempo. Eu deixei no armário, só que eu ouvia quando tocava. Só que esse dia eu esqueci de tirar do silencioso. Nós tínhamos na época, enfim, nem vou entrar em detalhe. Meio dia o marido dela me disse, ai, quase falei o nome da pessoa. Meu pai agora. O marido dela me ligou, pastor, a gente queria, né, sua bênção, nós estamos saindo da igreja. Eu disse, é mesmo que o que houve? Não, o senhor vê, né, minha esposa ligou às seis e meia da manhã e o senhor não quis atender. Deus disse, não, olha só, deixa eu ver aqui. Alguém me diz, ah, mas o senhor não viu, profeta? O senhor não viu, pastor? Eu não tinha visto, porque eu tive outras ligações, eu tive outras centenas, dezenas, não vou dizer centenas, naquela época não eram tantas, dezenas de mensagens que jogaram aquela informação lá para baixo. A pessoa me ligou uma vez e já me sentenciou de que eu não quis atender. Olha, com todo respeito, até dei graças a Deus que foi embora, porque esse tipo de pessoa é muito difícil conviver. É uma pessoa que, sabe, esquece que existe todo o mundo inteiro à sua volta e que essa pessoa, no caso, não é o centro do universo. E eu já vou dizer para você, você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Sabe, o céu, o sol não está orbitando na nossa volta, sabe? Não está, gente, não está girando, né, pelo nosso, vamos dizer assim, nós como centro. Não, gente. Nós somos tão importantes quanto os outros. Amém? Você pegou isso para você, para o diabo nunca mais, meu Deus do céu, não sei o que correr, gente. Porque o diabo, ele sempre fica dizendo, ah, que tão coitadinho, ninguém te atendeu, ninguém te deu atenção, não quiser orar por ti. Ah, isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, está na hora de nós sermos os ministradores e não mais os ministrados. Todo dia tem que ser ministrado, todo dia, sabe? Eu peço coisas para Deus todos os dias. Mas eu não deixo isso ser o motivo de eu ser dodói, do tipo, ah, eu orei ontem, Deus não me atendeu. Não, mas é que de repente ele vai me atender hoje. É porque há um processo, há um tempo. Amém, amados? Então, vamos parar de choradeira, de mimimi. Ah, eu vou parar de negreir, eu vou deixar, não quero mais. Larguei as lives, botei meu pedido lá, dez vezes o profeta não viu. Meu irmão, eu mostro para vocês, as lives aqui, de quarenta e cinco minutos, tem mais de três mil mensagens. Como é que alguém consegue ler mais de três mil mensagens em quarenta e cinco minutos? Você tem ideia do que dá isso, gente? Olha aqui, esses dias eu vi que tinha três mil seiscentas e poucos, vou botar três seiscentos. Dividido, gente. Escuta isso aqui, gente, por favor. Dividido por quarenta e cinco minutos. Quer que consiga ler oitenta mensagens em um minuto, gente? Não tem como. Você entende? Vocês já vão pensar, ah, o profeta não lê minhas mensagens. Meus irmãos, o meu maior desejo é servir a igreja. O meu maior desejo é servir as pessoas. Só que eu continuo sendo limitado. Você está entendendo isso? Você entende? Me deixe ser profeta de Deus sobre a sua vida. Não deixe o diabo, por causa de qualquer coisinha, achar, ah, o profeta não quis me atender ou não. O profeta não conseguiu. Amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Vamos voltar para a palavra. Salmos três, agora versículo... Agora é o versículo seis. Olha aqui o rei, o salmista Davi dizendo, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Olha aqui, às vezes as pessoas estão, sabe, nervosinhas porque de repente alguém falou, deixou de falar ou não falou, sabe? Ah, eu não vou mais na igreja, porque aquele irmão não me deu oi, porque aquele irmão não me deu a paz do Senhor, porque aquele irmão me olhou esquisito no culto, na reunião. Para com isso irmão, aqui nós estamos falando de Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho com um grande exército. E aqui, olha Davi falando, eu não tenho medo dos milhares, não são dez nem vinte, não são dezenas, não são centenas, são milhares. Você está entendendo? Então bata a mão no peito assim e diga, Deus, eu preciso amadurecer. Diga, Deus, eu quero ser um crente maduro. Amém, amados? Porque tem um preço. A infantilidade espiritual, para não dizer quase que assim, não. Vamos ficar em infantilidade. A infantilidade espiritual, ela nos... Ora, escute essa chave que eu vou liberar agora. A infantilidade espiritual, ela serve de empecilho para nós alcançarmos mais de Deus. Alguém vai dizer, quero saber onde é que está a base bíblica para isso. Eu vou dizer teólogo de plantão, chatólogo de plantão. Tem uns teólogos que são benção, mas tem uns que são chatos, chatos demais. Sabe, se escondem atrás de um conhecimento frio, de uma falácia, sabe? Eles se enchem de argumentações para esconder a sua falta de fé. Essa que é a verdade. Para esconder a falta de poder. Ah, mas a Bíblia diz errais não conhecendo as escrituras. Pois é, mas esse mesmo versículo diz errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, a pessoa que fica só no poder, ela está errada. Ela tem que conhecer a parte literal, a parte do estudo da palavra. Agora, aquele que fica só nisso, esse vira uma geladeira. Sabe, esse vira uma geladeira, uma pessoa fria. Então, nós temos que ter o conhecimento e o poder. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, eu tenho que conhecer o quê? Os dois. Meu irmão, essa combinação é uma verdadeira bomba atômica. Quando eu conheço a palavra e aí vou embasar a demonstração de espírito de poder, como o apóstolo Paulo disse, em cima da palavra. Meu irmão, pensa que o diabo treme. Antes de você citar os decretos proféticos, os decretos de fé, o diabo já está tremendo lá no inferno. Porque ele sabe que é uma demonstração de poder embasada na palavra. Ou seja, não vai ter falhas. Gente, vamos lá, vamos correr. Vamos lá. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Versículo 7 Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Versículo 8 Olha aqui, o salmista declarando. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Olha aqui tremendo isso, queridos. Aqui o salmista dizendo sobre o povo de Deus. E quem é o povo de Deus verdadeiro? É aquele que crê em Deus de verdade. Não é aquele que conhece versículos de cor e salteado. Não. É quem conhece. Ou seja, quem tem intimidade. Amém, amados? A intimidade com Deus nos revela os segredos do coração de Deus. Você sabe que a palavra apocalipse quer dizer revelações ou revelação? Tanto que no inglês, se você pegar lá o apocalipse, você vai ver lá com revelations, que seria então revelações. Para quem este livro foi revelado? Para quem estas palavras foram reveladas? Para João, queridos. O discípulo amado. Aquele que, né? Alguns falam que ele deitava a cabeça no peito. Eu fico imaginando João podendo ouvir. Gente, que loucura isso. João podendo ouvir os batimentos cardíacos. As batidas do coração de Jesus. Tu, 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 tu. João, no mínimo, ele sentiu. Meu Deus, gente. Meu Deus. Para este íntimo, vieram as revelações do apocalipse. Então, seja íntimo do Senhor. Não trate Deus. Não trate o reino de Deus. Não trate a igreja. Nada contra quem possa ser, talvez, proprietário de uma loja de conveniências, tá? Mas tem muita gente tratando o reino de Deus como uma loja de conveniências. Ou seja, nunca aparece. Aí deu um problemão. Não tem condições de ir em outro lugar. Aí vai onde? Na loja de conveniências. Você vai pagar, às vezes, um preço muito mais caro. Ah, eu também acho que a política... Eu nem falei isso, né? Eu também acho que essa forma de trabalhar e das lojinhas de conveniências é errada. Eles cobram muito caro. Gente, é que eles estão trabalhando em um outro horário. É um outro salário. É uma outra proposta. Entendeu? Então, se eles cobram mais caro do que você... Então, vá no mercadão. Vá no supermercado. Vá no hipermercado. Você tá entendendo? A escolha é sua. Da mesma forma como as pessoas podem escolher. Em elas serem íntimos de Deus. Viverem com Deus de verdade. Ou ficar numa superficialidade. Sabe? Vai só nos domingos, se tornando quase um religioso. Não, terça eu não vou. Porque, afinal, quarta-feira eu trabalho. Pois é, quer dizer, há outras... Essas centenas de pessoas que vão no culto de terça-feira aqui na nossa igreja. É tudo um bando de vagabundo. Ninguém trabalha na quarta-feira de manhã. Quer dizer, eu acordo... Tem dias que eu acordo 5 e 15 da manhã. 5 e 15 da manhã. Hoje foi um dia que eu acordei antes das 6 da manhã. E depois eu não descansei mais. E fiz as duas lives da manhã. Estou fazendo agora. Tenho agora aula da noite. Saí com a minha família para resolver algumas coisas na rua. Fui na academia. Então, nós temos que cuidar. Para nós não enchermos a nossa cabeça com desculpas esfarrapadas. Gente, meu Deus, eu preciso orar. Mas vocês estão recebendo a palavra de Deus, gente? Então, olha aqui. Do Senhor é a nossa salvação. Então, tem que andar com Deus. Esse que anda com Deus... Aí eu volto para o versículo de número 5. Esse que anda com Deus, com intimidade com Deus... Esse é aquele que deita e logo pega no sono. Porque ele está ouvindo a voz de Deus. Ele deitou lá e Deus deitou com ele. Ele vai dormir e ali fica o Senhor ali. Sabe? Como que fazendo um carinho para a pessoa dormir. Acalentando o nosso coração. Sabe? Nos trazendo paz. Irmãos, quem tem Jesus... Quem tem a Deus está com o príncipe da paz. Não dá para ser uma pessoa estressada, deprimida. Às vezes nós vamos estar meio agitados com algumas coisas. Mas por estarmos debaixo do governo dele... Esta paz que nos governa... Vem sobre nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta maravilha de palavra ministrada aqui, Pai. Eu sei que a palavra ministrada em cima do texto até foi curta. Mas, meu Deus, eu ensinei mais uma vez sobre o princípio da semeadura de um voto diante de Deus. E por isso, meu Deus, eu oro, Pai. Nós que estamos aprendendo acerca de intimidade contigo, Pai. Nós que estamos aprendendo, meu Deus, sobre este princípio da semeadura. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora. Espírito Santo do Deus, Todo-Poderoso. Orra, Brachuri, Acandalabra, Saia. E eu sei que Deus falou muito forte com alguém de sobrenome Ribas. Deus me mostra este sobrenome, sobrenome Ribas. Deus me mostra o teu coração sendo tocado agora. Entenda essa palavra. Aprofunde-se ainda mais na presença de Deus e receba tudo o que Deus tem para a sua vida. Ereblasuri, Acandalabra, Saia. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Pai. Para que os celeiros do teu povo sejam celeiros fartos, Pai. Em cima de cada voto que está sendo feito, tanto aqui na live, meu Deus. Quanto, talvez, através de piques, de transferência, meu Deus. Meu Deus, honra a cada um desses homens e mulheres. Pai, as pessoas que estão fazendo aqui a sua semeadura, Pai. Meu Deus, as pessoas que talvez não fizeram absolutamente nada disso, mas estão aqui com fé, colocando o seu pedido de oração, Pai. Talvez orando pelo marido, pedindo oração pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Meu Deus e meu Pai, toca. Toca agora, Espírito de Deus. Pai, eu repreendo agora a mão do devorador. Pai, eu repreendo a mão do devorador. Eu repreendo o gato anhoto, o migrador, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu quebro agora toda a maldição que foi lançada. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse toque especial sobre a vida da Helena. Deus me mostra o teu nome, Helena. Está dizendo que ele está tocando a tua casa e ele toca tanto a Helena e o seu marido, como ele toca uma outra Helena, que é a pequena Helena. Deus está fazendo algo glorioso agora na tua vida, Helena, do teu marido e da tua família. E também está fazendo algo glorioso sobre a vida da pequena Helena. Meu Deus, eu declaro cura agora. Eu declaro saúde perfeita. Teve alguém que hoje é como se agora estivesse aqui do meu lado, só que eu não consigo pegar. Você bateu com a sua cabeça em algo quando você foi levantar. Você bateu e você está preocupado porque a dor está bastante latente ainda, ou latejando, melhor dizendo. Eu quero dizer no nome de Jesus, Deus te cura agora e Deus te manda um recado. Não se preocupe. Essa batida, esta pancada não lhe causou absolutamente nada além do que você experimentou. Talvez essa tontura, essa dor. E Deus está me dizendo que ele está mudando a sorte de uma família. Você que hoje foi abrir a porta do seu armário, não fique com vergonha disso porque isso já aconteceu comigo, tá? Você foi abrir a porta do seu armário e a porta despencou. A porta despencou. A porta despencou, ela caiu. E caiu no seu caso porque você não teve dinheiro antes para consertar. Eu quero dizer que hoje, e Deus viu o teu choro, o choro do teu coração. Hoje Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando a tua sorte agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, Nazaré, meu irmão, agora levante as suas mãos assim, já deixa o seu like. Está vendo essa imagenzinha assim, ó? Deixe a tua curtida agora, em o nome de Jesus, e é assim que eu acabar esta live. Encaminhe, compartilhe ela com pelo menos sete pessoas. Para sete pessoas e em sete grupos. Amém? Levante as suas mãos assim, deixe o seu like e levante as suas mãos assim. Assim, ó. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada homem, de cada mulher. Espírito Santo de Deus. Agora vem o teu poder, Pai. Eu declaro, meu Deus, uma grande reviravolta nas vidas. Meu Deus, eu declaro agora, meu Deus, o teu poder. A tua glória, meu Deus, agindo sobre este homem. Meu Deus, Deus está tocando a vida do Sandro. Deus está tocando agora a vida do Sandro. Sandro, esse problema na tua empresa vai ser Deus quem vai consertar. Você disse, meu Deus, como é que eu faço para mudar isso? Talvez o Sandro nem esteja me ouvindo na primeira vez, mas eu peço para a esposa dele então passar, se ele não estiver ouvindo. Talvez você tenha dito, meu Deus, como é que eu vou consertar esse problema? Você não tem condições, mas Deus tem. Levantem todas as mãos, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo, meu Deus. Eu repreendo, meu Deus, mais uma vez, o devorador, o gafanhoto, o migrador, Pai. Eu repreendo o espírito da miséria. Meu Deus, o espírito de pobreza, Pai. Eu expulso das vidas, meu Deus e meu Pai. Eu abençoo agora, Pai, este homem e esta mulher. Eu declaro prosperidade. Eu declaro saúde. Eu ordeno os demônios que saiam, saiam em nome de Jesus. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. A ti seja honra agora e todo louvor, Jesus. Pai, guarda. Livra este homem e esta mulher, meu Deus. Livra da bala perdida, do bandido, do assaltante, do assassino, Pai. Livra agora, meu Deus, do falsário, meu Deus, do golpista. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dá discernimento, dá sabedoria ao teu povo. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo as minhas ovelhas preciosas que o Senhor tem concedido ao meu pastoreio. Eu as abençoo e declaro em nome de Jesus. Esta será a semana do destravar da sua vida. Em nome de Cristo eu oro. Amém e amém. Se você recebe, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Fale isso agora em voz alta. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém? E agora escreva aqui, eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Quem está feliz, diga amém. Gente, eu preciso desligar urgentemente, até para dar tempo para você, de repente tomar uma aguinha, que agora às 7h15 nós vamos entrar então, em nome de Jesus, com mais uma aula poderosa do nosso curso de libertação. Lembrando então, pelo computador, vai lá, entra no meu canal e depois clica em seja membro e depois clica no curso libertação. Você será abençoadíssimo neste curso. É imperdível. Mas profeta, já perdi tantas aulas, você não perdeu. Está tudo gravado e tudo tem acesso para você se tornar membro, pelo menos na opção curso libertação. A paz de Cristo a todos, um beijo no coração, para os demais, amanhã, 6h30 da manhã, estamos juntos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.